Ah, cara. Férias? Que boa ideia, eu adoraria tirar férias. Onde você vai? Não posso te contar, é surpresa. O quê? Pra quem? É surpresa pra ela, não é surpresa pra mim? Vai, me conta. Eu não vou. Vai, me conta. Uau, seus pés, sério? Ela é obcecada. O quê? Obcecada? Agora você vai ter que mostrar pra mim? Vai, mostra, deixa eu ver. Tá bom. Viu? Eu disse que você tinha bens bonitos. Tem mesmo. São o que eu acho mais bonito da Léo, com certeza. Só meus pés que são bonitos? Não, claro que não. Eu amo seu cérebro também, é muito bonito. Mentira. Valeu, alternativa, pô.